Por causa de congestionamentos na cidade devido à procura por combustíveis, os bombeiros tiveram dificuldades para atender hoje à tarde um chamado de incêndio no Coroado 3, na Zona Leste. O fogo consumiu uma estância de madeira e alvenaria na rua Afonso Brás. Não houve vítima, mas a perda foi total. Pelo menos três viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Agora a gente traz um alerta importante. Amanhã é um dia nacional de combate ao glaucoma, essa doença que mais causa cegueira definitiva no mundo. E o pior, muita gente tem um problema e sequer sabe. Dona Judite conviveu com glaucoma durante cinco anos, mas não fazia ideia que tinha doença. Depois que eu fui fazendo os exames, foi que o médico conversou que estava. Era glaucoma já. Não era só a pressão, a pressão já estava, já era o glaucoma mesmo. Esse é só um caso de alguém que descobriu o problema depois de muito tempo. Cerca de metade das pessoas que tem o glaucoma não sabe. Ela é uma doença silenciosa e difícil de ser diagnosticada. Glaucoma é uma doença traiçoeira. Ela não dá dor, não baixa a visão central. Então o diagnóstico é feito quando o paciente vai ao médico fazer seu exame de refração, seu exame de óculos. O paciente, se o médico não fizer, tem que pedir do médico um check-up de glaucoma, que compõe-se do exame do nervo óptico, o exame da pressão ocular e o exame do campo visual. O glaucoma é um problema sério de saúde que já afeta 1% da população do planeta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 70 milhões de pessoas em todo o mundo têm a doença. Aqui no Amazonas, a estimativa é que esse número chegue a 30 mil. E essas pessoas não têm a informação que é uma doença que provoca a cegueira. Então isso é importante, o alerta nesse dia de prevenção nacional à cegueira por glaucoma, de orientar as pessoas que é uma doença extremamente grave e que pode levar a perda irreversível da visão. Como a doença afeta a pressão ocular e danifica os nervos ópticos, o glaucoma não tem cura, mas pode ser controlada. Por isso, o dia 26 de maio é considerado o dia nacional da doença. Uma forma de chamar a atenção para a necessidade de exames periódicos. De acordo com o especialista, a doença é grave e necessita de atenção, tanto do paciente, quanto das autoridades públicas. Tanto no nível estadual, quanto no nível municipal. Você não vê nenhuma ação governamental hoje com prevenção, uma principal causa da cegueira. Recém-operada, a dona Judite não conseguiu evitar a perda da visão do olho direito, mas deixa um recado importante. Aconselho a todos quem tiver o ponto de correr atrás, enquanto de perder a vista, porque é difícil. E agora uma boa notícia para quem quer comprar a casa própria. As vantagens e facilidades para quem quer um imóvel aumentaram. E essa pode ser uma boa oportunidade para quem quer sair do aluguel. Peterson está à procura de uma casa há pelo menos 14 anos. Mas só agora ele conseguiu atingir a estabilidade que queria e já sabe exatamente como quer o novo lar. Uma sala, dois quartos, um banheiro, cozinha, essas coisas. Não precisa ser um palácio não, só uma casa é o suficiente. Ele preferiu financiar a casa pela Caixa Econômica Federal, que este ano lançou um pacote de facilidades. Entre as vantagens está a redução de taxas. Os juros também ficaram mais baixos e podem ser de até 4,5% para quem tem renda a partir de um salário mínimo e meio. Nós temos a possibilidade de você também trazer o seu financiamento de outro banco. A cota do usado, que antes era 50%, a gente está com ela a 70%. E no caso dos imóveis novos e em construção, nós temos uma cota de 80%. O setor imobiliário vem de um período de maus resultados nos últimos dois anos. Mas a perspectiva começa a mudar, principalmente para as unidades habitacionais mais populares. Agora ela vem retomando, vagarosamente. E esse setor popular, ele está muito incentivado. O feirão acontece no centro de convenção do Manaus Plaza e para participar, basta trazer documento de identidade, CPF e comprovante de renda. No sábado, o atendimento é das 4 da tarde às 8 da noite. Já no domingo, as negociações começam mais cedo, às 4 da tarde. Depois do intervalo, os destaques da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. Agora são 7h37, eu volto já.